Samão, explica essa plantação sua aí, o que que você plantou aí? Que tipo de planta? Aqui nós plantamos amendoim, isso aqui é um amendoim, ali tem amendoim japonês, ele tem a rama mais assim pro chão, né? Se lastra mais, e aqui pra baixo é tudo amendoim vietnamita, é um amendoim um pouco menor, né? Mas ele tem um sabor muito bom, e nós colocamos aqui os espantalhos, porque os passarinhos, porque ele já deu a flor, né? O amendoim, e os passarinhos estão comendo tudo, já o amendoim pequenininho que já está nascendo, né? Ele estava comendo tudo por baixo e tirando o meu amendoim, então nós colocamos o espantalho, Que é pra espantar mesmo os passarinhos, e parece que está dando resultado, depois que faz três dias que eu coloquei e não veio mais passarinho Vamos tirar uma foto desse espantalho seu aí, esse espantalho funciona mesmo então? Funciona, isso funciona É o chapéu dele aí, ó As vezes eu olho assim, quando eu estou tirando o mato aqui, eu acho que sempre tem alguém atrás de mim Você fica assustado Eu me assusto com o próprio espantalho que eu fiz Aham Leva cada surda de caramba Que que está aí, né? É Mas você tem esperança ainda de colher amendoim aqui? É, vamos colher bastante, sim Eu achei que não ia colher nada, né? Mas eu acho que vamos colher bastante Aqui, ó Boa gente Guarda vinte e quatro horas, ali tem outro, ó Também Tem que pagar salário, não? Falaram, eu falei que eu prometi que vão aumentar o salário, eles estão caprichando aí É no Japão, como se diz, gambateando, né? Gambateando, aqui, ó Tem, tem nome os espantalhos? Vou botar um cigarrinho pra ele aqui, ó Tem, tem espantalho, não? Ah, eu digo, tem nome esses espantalhos, não? O Zé, o João e o Pedro Ah, é Ah, é Ah, ah, ah Tem três que tem O Zé, o João e o Pedro Ah, sim, ok Obrigado, Samuel O único problema é se eu chegar aqui, eles tiverem na mesa lá, jogando o baralho, os três, né? Já pensou? Ok, Samuel, muito obrigado E continue sempre se dedicando à agricultura aqui no Japão, tá? Ok Obrigado Obrigado